Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. O avistamento da frota de OVNIs ocorreu entre 1215 e 1230 na Piazza Barberini, em Roma. Estamos à procura de outros testemunhos que possam ter testemunhado o avistamento desta manhã, em que com minha noiva percebi muitas esferas luminosas no céu que brilhavam. OVNIs 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 OVNIs